Para comer, o meu problema, ele tem que resolver. Ovo de codorna, imagine você, tem que estar chegando agora, imagine você chegar na prateleira de um supermercado, um estabelecimento comercial, eu quero comprar ovo de codorna. E você encontrar a própria codorna nascendo. Como assim? Coloca na telinha aí. Codornas nascerem em prateleira. Tem áudio? Um calor de aproximadamente 37 graus lá no Piauí, no supermercado, lá no estabelecimento comercial. Estava nessa prateleira. O gerente chegou e ficou surpreso. Coloca de novo a imagem, que eu vou discorrer mais sobre esse assunto. Preste atenção. Mas olha, chegou na prateleira, 4 codornas, 4 aves, o ovo eclodiu. E ela, uma chocadeira. 37 graus lá. Eu tenho certeza que a partir desse vídeo, todas as vezes que você for comprar ovo de codorna, você vai dar uma olhadinha assim, né? Todas as vezes que você for comprar ovo de codorna, você vai lembrar desse vídeo, vai dar uma olhadinha assim, opa, peraí, vamos ver se não tem codorna nascendo aqui.